E será que Shokei Shoujo no Virgin Road consegue realmente ser um anime diferente, com uma proposta diferente? Ou será que ele só é mais um anime genérico? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do anime Shokei Shoujo no Virgin Road. E estreou na temporada de abril de 2022 o anime Shokei Shoujo no Virgin Road. E ele foi um anime que chamou muito a minha atenção pela sua proposta diferente, que seria aquela proposta de pegar aquele conceito de várias pessoas que vão para o universo, nosso universo, nosso mundo, e que vão ou para o passado, ou para o universo fantástico, ou para um game, pegar toda essa temática e através disso desconstruir ela. Fazendo com que a protagonista não fosse uma protagonista comum, ela seria uma protagonista que ela iria caçar essas pessoas que vêm de outro mundo. A premissa é muito boa, ela é tão boa que se eu não soubesse a sinopse do anime antes dele existir, e eu começasse a assistir o anime do nada, só por ver a imagem, eu acharia o primeiro episódio fantástico e sensacional. Porque ele é, o primeiro episódio é muito bom, muito acima da média. Eles conseguem construir aquele clichê, aquele padrão, até que tem uma virada no meio do episódio que te deixa surpreso e não sabendo o que esperar. Se eu não soubesse a sinopse, de novo, seria um primeiro episódio fantástico. Só que esse anime, ele, como proposta, ele é muito interessante. Mas eu acho que o primeiro problema dele é a escolha de como eles iriam contar essa narrativa. Porque eles contaram tudo o que seria de uma temporada nos seis primeiros episódios. Então, já para deixar claro, para mim poder explicar porque eu não gostei desse anime, eu vou ter que dar alguns spoilers. Então, se você não viu e caiu aqui de paraquedas, veja o anime antes de continuar essa crítica, porque vai ter alguns spoilers. Porque, se você assistiu os seis primeiros episódios desse anime, ele é uma temporada inteira em seis episódios. Se eles pegassem esses seis primeiros episódios, transformassem ele em doze, e realmente desenvolvessem essa história, desenvolvessem essa premista, seria uma primeira temporada muito boa, muito acima da média. Porque você teria tempo para desenvolver a protagonista, a personagem que está sendo levada com a protagonista, o reino, o castelo, como funcionam os poderes, como funcionam os personagens. E a virada final, que é lá no episódio doze, seria muito mais impactante, seria muito mais bem feita, seria muito bom de se ver essa construção até chegar nessa virada. Mas, não é isso que acontece. Porque eles resolveram contar tudo o que daria em doze episódios em seis. Então, essa história que seria super interessante, ela acaba sendo completamente estragada. Porque os seis primeiros episódios, eles são rápidos demais, você não consegue criar uma conexão com os personagens, você não consegue criar uma conexão com a história, você não consegue criar uma conexão com praticamente nada. Tanto que, para mostrar como você não consegue criar uma conexão com os personagens dessa obra, a protagonista, ela é muito interessante, e o flashback dela é interessante. Só que, são um episódio e meio só de flashback, ou seja, a gente vê pouco do atual, porque tudo é muito corrido, tudo é feito às pressas. Então, personagens não são desenvolvidos da forma certa, personagens não são construídos da maneira certa, personagens são apresentados e não são bem utilizados, e a virada do episódio 6, se você assiste o episódio 6, repara, repara se o episódio 6 não é o final de um arco inteiro, se não é o final de uma temporada de anime. Você tem a grande reviravolta que aconteceu no episódio antes, você tem a grande batalha da temporada, você tem as grandes viradas, e você já tem construção porque vai acontecer uma segunda temporada. Então, na minha opinião, se eles tivessem esses 6 primeiros episódios, e transformassem eles numa temporada toda, desenvolvendo tudo, esse anime poderia ser muito bom. Mas, por eles não fizerem isso, essa primeira parte que tem qualidades, que tem coisas interessantes, como, por exemplo, a animação não é mal feita, a trilha sonora não é ruim, as cenas de ação são bem razoáveis, tudo isso faria com que o anime fosse bom, mas não é. E aí, por isso ser corrido, até a premissa base do anime, que é essa coisa da protagonista, destruir e matar seres do outro mundo que vem pra esse, até isso é muito jogado de lado e praticamente esquecido, porque você tem que apresentar e desenvolver milhares de coisas em 6 episódios. E se eu tô criticando isso em 6 episódios, imagina os próximos 6, porque o anime tem 12 episódios. Os outros 6 episódios, mais uma vez, acontece a mesma coisa que aconteceu na primeira parte. É uma história que não é tão interessante como a primeira parte, mas, mais uma vez, é uma temporada inteira em 6 episódios. Elas entram em um outro reino, elas apresentam um conceito de fumaça, de uma fumaça, de um bloqueio de fumaça, que mostra pra um mundo de caos ali, que é super interessante. Novo conceito, novo reino, novos personagens, desenvolvimento mais da protagonista, da mestre da protagonista, que é super interessante. Tudo isso é feito em 6 episódios. Ou seja, você tem praticamente 2 temporadas de um anime, em 12 episódios. Você tem, então, com isso, vários personagens que você não se interessa, vários personagens que não são bem desenvolvidos, a animação cai um pouco de qualidade, e no final, como acontece na primeira parte, as duas partes acontecem isso, tanto nos primeiros 6 episódios como nos outros 6, a luta, se você tivesse um investimento emocional no que está acontecendo, seriam boas, interessantes e bem feitas, que fariam com que você quisesse ver o anime como um todo. Mas não é isso que acontece. Você simplesmente não se importa com as lutas que acontecem no anime, porque você simplesmente não criou uma ligação com eles. Se você parar para analisar, é só fazer um exercício simples. Se você perceber, existem ótimos animes de 12 episódios. Eu adoro, eu acho muito bom que dá para maratonar tudo, e um dia, em poucas horas, dá para assistir tudo, e eu adoro. Mas, obviamente, um anime de 12 episódios, você esquece mais rápido algumas coisas, porque são menos episódios, você está menos tempo com os personagens, e, de novo, isso não faz com que o anime seja ruim, mas você cria menos tempo com eles, e, às vezes, você não cria tanta ligação com eles. Agora, imagina, TT, tudo isso, duas temporadas de 12 episódios em seis, em seis cada um. É muito decepcionante. Como eu falei, o anime não é um desastre, uma catástrofe. Inclusive, se pegar todos os animes que lançaram no ano até agora, eu vejo animes que tem animes bem piores que esse. Eu fico mais decepcionado do que totalmente triste com o que poderia acontecer, porque a premissa era muito boa, a trilha sonora é boa, a parte dos flashbacks, o visual dos personagens são muito legais, muito interessantes. Tem um conceito de mundo, tem umas coisas para se explorar aqui que são muito boas, mas tudo foi muito apressado. Tudo foi feito às peças de uma maneira que um anime que tinha um potencial gigantesco fosse, para mim, uma das grandes decepções da temporada de abril. Como eu falei, pode dar animes piores, mas pelo que ele prometeu e a forma como eles entregaram, foi uma grande decepção. Até as batalhas poderiam ser melhor. Inclusive, uma escolha estética que eu não gosto é quando eles usam CGI e a última batalha CGI também não me agradou muito. É muito pouco... A batalha final não é boa. A batalha final do anime, em si, dos últimos seis episódios, não é uma batalha boa. Estou falando que as lutas são razoáveis, tem realmente lutas que são legais de se ver, mas a luta final, o monstro de CGI, que é o monstro caos, não gostei, não achei que foi bem feita. Mas de modo geral, eu acho que é um anime que tinha um potencial para ser melhor e que infelizmente foi uma grande decepção para mim. Concluindo, Shokei Shoujo no Virgin Road é um anime que eu tenho certeza que se esses seis episódios fossem uma temporada inteira, seria um anime que eu ia gostar muito, que eu ficaria com vontade de ver uma segunda temporada. Mas da forma que foi feito, da forma como tudo foi apressado, tudo foi jogado em tela, mal desenvolvido, mal criado, mal explorado, nem as regras do mundo são tão bem postas e desenvolvidas assim, fez com que um anime que tinha um potencial gigantesco fosse uma grande decepção. E como eu falei, ele pode não ser um dos piores animes do ano, mas ele é um anime ruim sim. E por isso que eu fecho Shokei Shoujo no Virgin Road com uma nota 3 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Shokei Shoujo no Virgin Road? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.